Olá, minhas lindezas! Tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que vocês estejam todos muito bem, viu? Sintam-se todos muito beijados, viu? Eu tô mandando uns beijinhos que pediram pra mim mandar, que são pra filhinha da... Pra filhinha... Eu esqueci o nome dela, mas ela deixou lá. Manda um beijo pra Thalita, eu marquei só o nome dela. Olha a lesa, meu Deus! Thalita, beijo, meu amor! Que coisa mais linda, é uma menininha pequenininha, diz que me adora, assiste meus vídeos e gosta muito. Thalita, beijo no seu coração, viu, meu amor? Que Deus te abençoe muito. Beijo também pra Nathalie. Nathalie, beijo! Ela sempre manda beijo. É a filha da Jô e ela manda sempre beijo pra mim. Então, vocês me perdoem se eu falho. Às vezes eu marquei o nome da Thalita e esqueci o nome da mãe. Mas mãe de Thalita, sinta-se muito beijada também, viu? E a Nathalie também. Um grande beijo, Nathalie! Beijo no seu coração. E é muito bom, né, gente? A gente precisa, né? E também uma que me pediu beijo também é a Mari Pereira. Mari, beijo, viu, meu amor? Um grande beijo pra todos vocês e pra todas. Pra todas, viu? Beijo no coração. Meus amores, vamos lá pros vídeos e produtos da Jequeti. Eita! Que tem Jequeti na parada e eu tô sem óculos. E vambora, tá aqui. Ó, meus amores, sacolinha da Jequeti. Brinco do dia! Que eu tô fazendo o brinco do dia. Esse aqui, deixa eu tirar porque meu cabelo é preto. Eu acho que ele não vai aparecer muito. É esse lindão aqui. São três estrelas, olha. Muito lindo. Eu amo esse brinco, gente. Eu adoro. Então, o brinco do dia é esse aqui. Deixa eu tentar colocar aqui, ó. Que ele não aparece, meu cabelo é escuro, né? Tudo bem, meus amores? Esse é o brinco mais que eu tenho. Tô com o anelzinho da Nossa Senhora parecida. E tal. E bora lá. E meu batom... Deixa eu ver. Meu batom é o que chama fetiche. Fetiche. É essa cor linda que eu joguei ele em cima do batom Cláudia da Bruna Tavares. E ficou assim, ó. Muito bonito, viu, gente? Eu misturei os dois. O da Cláudia e da Bruna Tavares, que ele é mate, tá, gente? E esse aqui não é mate. Ele é bem hidratante. Ele é o fetiche da Maybelline. Muito lindo. Eu espero que vocês estejam vendo a cor aí. Muito bonito mesmo. E a cor dele é o 402, tá? Então, bora lá com as comprinhas da Jequiti? Vamos lá. Vou mostrar primeiro o que aparecer aqui. É o Saara. Gente, olha que esmalte lindo, meus amores. Olha isso aqui. Deixa eu fazer assim. Ele é um marrom com fundo cinza. Muito chique. Muito bonito. Olha. Esse aqui mesmo. Não é esse que eu tô nas mãos, tá, gente? Esse aqui é o pudim de leite, tá? Acho que é o pudim de leite que fala, se não me engano. Ó. E esse é da Vult, esse aqui, tá? E esse aqui, ele é da Jequiti, da linha Aviva. E ele chama Saara. Gente, ele é lindo. Lindo. Pensa no esmalte lindo. Deixa eu ver se eu vejo pelas coisas aqui o valor dele. O esmalte... 6,90. 6,90, tá? Aí eu comprei, meus amores, dois desodorantes da linha Jequiti. Da linha Jequiti. A linha Sense. Sem perfume, tá? Os dois são sem perfumes. Gente, eu tô amando esses desodorantes da linha Sense. Eu uso muito o Cotton. O outro que eu uso também, que é um verdinho, que eu esqueci o nome. Que ele também é muito legal, tá? E os desodorantes foi 13,90 cada um. Gente, quem não conhece e tem... Às vezes quer conhecer, comprem mesmo, que vocês vão se apaixonar por esses desodorantes dessa linha Sense, tá? Muito bons. Aí eu comprei um pro meu filho mais velho, que é o do Celso Portignoli. Celso Portignoli. Eu achei muito gostosa a fragrância. Me falaram que tem a mesma fragrância do perfume. E ele foi, durante o Celso Portignoli, foi 13,90 também, tá? Tava numa promoção. Tanto esse quanto esse aqui, acho que é da Adriana Galisteu, se não me engano. Não tô enganada. Mas veio numa promoção. Paguei 13,90 nesse aqui também. E comprei um perfuminho pra poder testar. A gente que te dá essa chance pra gente, a gente testar o produto em frascos menores. Esse é o Eliana Glamour, ó. Eliana Glamour. Gente, eu tô louca pra testar, pra ver se é legal. O líquido dele é verdinho, ó. É um verdinho bem clarinho, tá vendo, gente? Não sei se vai dar pra vocês verem. Ó, o líquido é verdinho, bem clarinho. Deixa eu ver o cheiro. Deixa eu ver o cheiro, porque eu também não vi, tá, meus amores? É com vocês que eu vou ver. Vamos ver. Nossa, que delícia. Muito gostoso, viu, gente? Nossa, muito bom mesmo. Ele é um frutal, mas... Eu não sei escrever, sabe, gente? Mas eu sei que é bom. Só o único que eu vou dizer é que é muito bom e eu amei. Nossa, eu amei. É o Eliana Glamour, tá? É a nova que agora que veio nessa versão menorzinha, tá? Eliana Glamour. Gente, adorei. Olha o frasco que lindo. Pequenininho. E o perfume foi... Deixa eu ver o perfume. É R$14,90, gente. R$14,90. E uma gracinha, hein, gente? Pra levar na bolsa, viagem. Muito legal, né? E... Comprei também dois perfumes. Tudo vem no saquinho, tá, gente? Ó. Vem tudo no saquinho. Com o maior carinho, tá? E comprei dois sabonetes iguais, ó. Esses novos aqui, ó. Dois iguais. Da linha Sense antibacteriano de verbena, ó. Eu não sei se dá pra vocês verem, mas é esse aqui. Bem cheirosinho, bem cheirosinho. Eu comprei dois. E os sabonetes foi R$1,99 cada um. Meus amores, o vídeo foi super curtinho, né? Mas, se Deus quiser, vai ter outras coisas aí. Eu já tô... Tem outro vídeo que eu já vou gravar depois desse. E eu espero que vocês gostem, tenham gostado. Os produtos da Jiquiti, gente. Então, eu tô amando. Tô gostando muito. Tem muitas coisas legais. Agora, eu já tô com a revistinha aqui, meus amores, ó. Só pra falar pra vocês. Não tô fazendo propaganda. Mas, eu já tô aqui de olho. Claro, ela, a diva, Bruna Tavares. Gente, já tô louca pra ver as coisas, né? As novidades aí que a Jiquiti tá trazendo da linha da Bruna Tavares. Você acha que a Cláudia não vai pedir? Sim, com certeza. Já tô de olho. Beijo, minhas princesas, meus príncipes. Ficam com Deus e daqui a pouco eu tô de volta. Não demoro, não. Beijo no coração, lindezas. Tchau.